Olha como você é um desgraçado cara, como você é um desgraçado hein, e eu tava te chamando de amigo hoje a tarde no camarim, olha como você é um filha da puta, o Emanuel acabou de me mandar uma DM, você sabe que de quinta-feira eu faço show, você sabe muito bem que de quinta-feira o meu compromisso é em fazer o Brasil rir, você sabe disso. E você sabe que quando eu tô ocupado, alegrando esse nosso povo que já anda tão sofrido, você pega imagens do programa de noite pra ganhar dinheiro no seu programa, o Emanuel me contou que você ontem tava fazendo react com o imagens do SBT de noite, e que hoje tá falando que vai usar as imagens, parece que você não aprendeu nada né, parece que você não aprendeu nada né, parece que teremos um novo demitido em breve né, Filha da puta. Olha, você está equivocado, o sistema brasileiro de televisão permitiu que eu usasse as imagens dos sites do SBT, e eu não usei ainda nada, ele tá mentindo que eu não usei bosta nenhuma, o que mandaram ontem foi um gif do Vandana me encoxando. Mentira dele. E ele tá mentindo, e ele tá mentindo, Manoel é um mentiroso, desgraçado, nenhum momento eu botei nenhum vídeo do de noite aqui não, filha da puta, vagabundo. Nossa que absurdo, minha esposa se chama Daniela Leocádio, tenta convencer ela que quero ir te ver, cara você pode comprar o ingresso agora pro meu bar, my fucking comedy club, você leva ela, porque não tem só eu na noite, Ela me detesta, mas vai ter os roteiristas do de noite, vai ter o Rafael Marinho, vai ter o Danilo Gendino também né, vai fazer 5, 6 minutos, e principalmente o palhaço amendoim, todo mundo gosta de palhaço, todo mundo gosta de palhaço. Então compra, tem lá no link, tem lá no meu story, clica lá e compra os dois ingressos né, e compra os dois ingressos, aí você vai ver, mas eu vou falar, daqui a pouco eu vou convencer, mas assim, calma, me dá só mais um tempinho, eu já vou pensar no que falar né, Mas vai lá no bar né, precisamos movimentar, come smash burger né, meu, o amendoim contou a piada aqui né, mas ele vai contar no palco, ele sempre conta no palco, porque é difícil comer o hambúrguer, o smash burger do my fucking comedy club, porque ele smash demais na mão, olha lá, o amendoim vai tá lá e você vai ver que vai ser sucesso. Mas é, o amendoim tem muita piada, mas o amendoim é uma máquina de piada. Mano, eu tô dirigindo de volta pra casa, eu acabei de ver que você tá usando o nome do meu bar, associando o amendoim, dizendo que você vai tá, você não vai tá no show velho, o amendoim não vai tá. Tem um cartaz muito claro na página do meu bar, tem um cartaz muito claro no meu stories, dizendo que você e o amendoim não estarão lá, eu não sei com que autoridade você fala isso velho. Olha aqui. Porra, você sabe que eu tô puto essa semana velho, e você continua brincando com isso mano, vai tomar no seu cu. Velho, sinceramente, o cara vai comprar ingresso pra mulher dele e pra ele, você tá reclamando filha da puta, você tá reclamando. Porra, tá aí o cartaz, olha lá, vai tá aí o Rafael Marinho, o Fernando Castanho, Daniel Pinheiro, e não chama de amendoim, é Peanut de Clown, tá? Peanut de Clown. Porque eu quero já começar a botar o amendoim no Curso de Inglês, né, no Red Balloon, né, velho, botar o amendoim no Red Balloon, pra ele ter uma carreira internacional, não quero que ele fique limitado aqui. Então, com a educação, vai comprar o ingresso. Mano, esse cartaz é ridículo, é nitidamente uma montagem. Montagem, velho. É nitidamente uma montagem, você pegou uma arte bem elaborada que eu fiz e você cagou nela. Ah, vai se fuder, cara, você não tem respeito algum, velho. Às oito da noite, ó. Você não tem respeito algum, cara. A comédia pra mim é sagrada, é sagrada. O meu Comédia Club é um templo, um templo, é um templo do humor, é um templo do humor. O que tem lá não é um show de humor, é um culto, é um culto da risada. Beleza, velho. O que tem lá é um templo do humor. E você está blasfemando, seu filha da puta. Beleza, velho. Se eu amendoim não entrar, nós vamos jogar bosta no vidro. Já estou avisando. Já estou avisando. Não é nem pra por efeito de risada, meu irmão. Mas eu já estou avisando. Nós vamos jogar bosta no vidro. Olha aqui, manda... Não perca. Vá no meu show, viu, sábado. No My Funk Comedy Club. Com todos esses meus convidados aí, né. A equipe de roteiro do The Noite, Danilo Gentili. E a grande estrela palhaço, a Mendoim Alegria. Odiguinho, olha aí, ó. Já comprei o meu ingresso da minha esposa. Vamos sair aqui de Bracena. Vamos mostrar pra esse filho da puta. 700 quilômetros de capital. Pra ver você e o Amendoim Alegria. Põe aí pra mostrar pra esse filho da puta aí, velho. No My Funk Comedy Club. Aí na Alameda Santos. Abraço, Diguinho. Otário. Põe aí, velho. O cara comprou dois ingressos pra ver o show, ó. Tá vendo aí, ó. Aí, ó. Ele deu dois ingressos. Dois ingressos. Dois ingressos. É dois Smash Burger. Com o Amendoim Alegria. Não é essa. É, manda pra ele isso aí, meu irmão. Manda essa merda. Deixa eu mandar aqui. Desgraçado. Seu filho da puta. Vendemos dois ingressos aí, ó. Tá? Vai bombar. Desgraçado. E foi o Amendoim que vendeu, viu? Foi o Amendoim que vendeu essa merda aí. Vamos lá. Dá lá. Olha lá. Pagou com Pix. Tá vendo, ó. Pagou com Pix, ó. Tá? Tem todas as regras do bar, né. Olha lá. Tá vendo? Olha que maravilha, né. Aí, ó. Tá vendo, ó. Pronto, ó. O ingresso. O ingresso vendido, né. De noite fora do ar. Que, na verdade, tá um erro ali. Na verdade, é show do Lidinho. E seus convidados, né. Deus convidados. Vai lá. Vamos agora. Vai. Olha, esses dois ingressos que você vendeu aí, não fez mais que obrigação. Porque você tá me devendo uma grana. Uma grana alta. De vários dinheiro que eu já... Que já me doaram aí pra minha causa aí no seu... Essa bosta de programa do seu aí. Tá? Tá? E não é porque você vendeu dois ingressos que você tem o direito de aparecer lá, não, tá? Não é... Não confunda as coisas, não, tá, cara? A única coisa que você tem direito aí com esses dois ingressos que você vendeu é o direito de tomar no cu. Beleza, velho. Beleza. Vamos ver. Sábado tá aí. Hoje, hein. E já vamos entrar na sexta. O sábado tá aí. Escuta. Agora que tá me caindo uma ficha, velho. É quando a gente deita a cabeça no travesseiro que a gente começa a pensar como é que foi o dia, né? Velho. Diguinho. Hoje no Camarim, velho. Naquela hora que eu te abracei lá. Você tava sem sutiã? Eu... Eu não acredito, cara. Eu já pensava, velho. Eu não acredito. Eu já pensava assim... Eu não acredito... Eu não acredito.